Fala, família Bioexplica! Por aqui eu, professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, e hoje nós vamos estudar separação de misturas, também conhecido como análise imediata. Eu vou quebrar em dois blocos principais. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver separação de misturas homogêneas e a classificação das misturas. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha! Então, quer começar? Quer participar do estudo? Vamos nessa? Então, depois na vinheta, deixa que a gente te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Bora! Vamos nessa! Pessoal, é o seguinte. Quando a gente fala sobre misturas, nós vamos classificar as misturas em dois blocos principais, que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Qual é a diferença? Misturas homogêneas são aquelas que têm apenas uma fase visível. Ah, sempre assim? Calma, vou chegar lá. Nós temos misturas que têm apenas uma fase visível. Então, você não consegue diferenciar duas fases, uma sólida e uma líquida. Você consegue enxergar uma única fase gasosa, uma única fase sólida ou uma única fase líquida. Tranquilo? Então, você só consegue identificar uma única fase. Exemplo de mistura homogênea é a água e sal é uma mistura homogênea? Cuidado! Se eu coloco um montão de sal e um pouquinho de água, a mistura pode acabar ficando heterogênea. Agora, vamos lá, vamos para o bom senso. Eu coloquei um copo com água e uma colherinha de sal. Agitei e aí, formou a solução homogênea? Formou uma fase só? Sim, formou uma fase só. Eu achei, sal na água, não está batidaço. Eu fiz o seguinte, pré-treino. Tinha que ser o pré-treino, né? Peguei uma dosezinha de pré-treino, que é um pozinho, geralmente pozinho colorido, um que eu estou tomando agora, ele tem coloração roxa. Então, é tipo um suquinho de uva. Então, coloquei o pozinho roxo dentro de um pouquinho d'água, misturei e pum, adquiri um único aspecto, um aspecto que a gente chama de aspecto homogêneo. Ou seja, eu só tenho uma fase. Então, é como se fosse um líquido roxo ali dentro. Eu não tenho nenhum sólido, nenhum gás ali no meio. Foi ou não? Tem apenas a fase líquida. Legal? Então, um exemplo de mistura homogênea, vamos lá? Água mais sal, né? Mas, vamos lá, por exemplo, no monstrão? Água mais pré-treino. Ah, moleque, água e pré-treino. Pode ser água e sal também, monstro? Claro, pode ser água e sal, mas água e sal, tenho certeza que você já ouviu, né? Vamos para um exemplo diferente. Então, água mais um pouquinho de pré-treino. Uma medidazinha só, tudo bem? Agora, coloquei seis, sete, nove medidas. Provavelmente, uma hora, você vai exceder a quantidade máxima que você pode adicionar ali daquela substância. E aí, você vai ter a formação de um corpo de fundo. E aí, você não tem mais uma mistura homogênea. Você passa a ter uma mistura heterogênea. Uma mistura heterogênea, ela vai apresentar duas ou mais fases. Tranquilo? Podem ser três, quatro, cinco, duas, nove. Tem duas ou mais fases. Beleza? Aí, qual é o exemplo clássico? Ah, água e areia. Você está cansado de ouvir água e areia. Não é? Beleza. Então, água e areia. Tudo bem? Água mais areia. Bom, monstro, tem outro exemplo? Tem. Tem outro exemplo, sim. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que você coloque feijão dentro da água. Feijão é feijão mesmo para cozinhar. Você vai reparar lá. Cozinhou feijão, está pronto o feijão. Quando você olha ali dentro, você ainda tem uns grãos dentro da fase líquida, certo? Então, o feijão é uma mistura homogênea ou heterogênea? É heterogênea, porque eu tenho aquela parte líquida preta do feijão. E, supondo que você não tenha coado o feijão, que você tem aqueles carocinhos ali, você tem uma mistura heterogênea, porque você consegue identificar a fase líquida e a fase sólida. Então, outro exemplo aqui de mistura heterogênea. O feijão. Como assim feijão? Então, a água mais os grãos. Tudo bem? A água e os grãos seria uma mistura com duas fases. Com a fase líquida da água e a fase sólida dos grãos. Tranquilo? Fala sério. Moleza, né? Então, classificamos as misturas. Misturas homogêneas. São aquelas misturas que possuem apenas uma única fase. Misturas heterogêneas. São aquelas que possuem a olho nu duas ou mais fases. Cuidado, monstro. Se liga, só cheguei pertinho de você para te falar. Cuidado. Cuidado com o quê? Galera, vou colocar aqui em cima como observação uma mistura que todo mundo acha que é homogênea, mas ela tem apenas o aspecto homogêneo. Qual é? Sabe qual? O sangue. Galera, o sangue possui apenas o aspecto homogêneo. Tudo bem? Então, o sangue só tem aspecto homogêneo. Na verdade, o sangue é classificado como uma mistura heterogênea. Porque você não tem só o sangue. Você tem o sangue, os elementos figurados do sangue. Então, você acaba tendo mais de uma fase naquela mistura. Beleza? Até porque se você pega o sangue, tira uma ampola de sangue e bota para fazer o exame. Sem centrifugar, sem nada. Deixa a ampola de sangue lá paradinha um tempão. Você vai ter separação do sangue em três camadas. Você vai ter a parte dos glóbulos vermelhos, certo? Dos eritrócitos. A parte do plasma e a parte dos glóbulos brancos. Você vai ter três partes separadas de acordo com a densidade. Tranquilo? Se não me falha na memória. Lá embaixo ficam os glóbulos vermelhos, no meio fica o plasma e na parte de cima fica a parte relativa aos glóbulos brancos. Tranquilo? Então, o sangue não é uma mistura homogênea. É uma mistura que possui o aspecto homogêneo. Mas é classificado como uma mistura heterogênea. Tudo bem? Se lembra disso. Tranquilo? Vou dar aquele espaço esperto para você printar. Printou? Beleza. Vamos, então, à primeira parte de separação de misturas do próximo quadro. Bora, galera. Partiu para o nosso primeiro bloco de separação de misturas heterogêneas. E eu vou fazer a seguinte visão. Eu vou dividir por misturas. Sólido, sólido. Depois, misturas sólido, líquido. Para ficar mais organizado aí no seu estudo. Agora, repare no seguinte. Eu faço questão de que você tenha aí do seu lado o seu caderno. Para quê? Para você ir fazendo suas anotações. Cara, isso é muito importante. Não adianta você só assistir a videoaula. Não adianta você ser só espectador. Participa desse processo aqui comigo. Então, faça as anotações. Anota as observações que eu vou colocar aí no cantinho do seu caderno. Isso é fundamental, filhote, para o seu aprendizado. Beleza? Vem comigo, então. Vamos lá. Primeiro, misturas heterogêneas, sólido, sólido. Vou começar pela catação. Catação, cara, o nome é bem sugestivo. Vou catar. Eu vou catar com a mão mesmo. É uma separação mecânica. É uma separação manual. Em que você tem a seleção. Você vê assim, eu compara, vai, 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 vai. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Como, por exemplo, quando você vai preparar o feijão. Quando você vai preparar o feijão, você quer separar os grãos de qualidade dos grãos que estão quebradinhos, que estão furadinhos. Enfim, você quer os grãos de melhor qualidade. E o que você vai fazendo? Uma catação. Você vai separando com a mão mesmo quais são os grãos de feijão que são úteis para você e os que não são úteis que você joga fora. Beleza? Tranquilo? Então, catação, nossa primeira técnica, é uma separação manual. Tranquilo? Segunda, levigação. A levigação é muito famosa na obtenção do ouro, lá no garimpo. O garimpeiro, quando ele obtém o ouro, o ouro está sujo, está com terra, está com areia, está com várias impurezas junto. Só que, qual é a grande diferença? O grande lance é que o ouro e essas outras impurezas, eles têm densidades diferentes. Então, pela aplicação de uma corrente de água, vou até anotar isso aqui para você, a levigação, eu vou colocar aqui, uma corrente de água. Quando eu aplico uma corrente de água na mistura do ouro com as impurezas, o ouro fica e as impurezas saem fora. Tudo bem? Tranquilo? Levigação. Depois, tamização. Já ouviu falar em tamização? Pô, tamização nunca. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar no outro nome da tamização. Tamização ou peneiração. Já? Claro que já. E aí, peneiração, eu coloquei aqui para você a areola. Já ouviu falar em areola? Já. O que é areola? Areola é uma terra que vem com um pouco mais impurezas, vem com raízes, vem com folha, vem com galho. E para você fazer a aplicação da areola em uma construção, você não pode ter essas impurezas. Então, tem que eliminar essas impurezas. Vou fazer o quê? Vou peneirar. Eu vou tamizar aquela areola. E na areia também, às vezes eu quero fazer bater uma laje, eu quero preparar um cimento, eu preciso de uma areia um pouco mais pura, com poucas pedras. Isso pode atrapalhar na hora de você bater o concreto, na hora de você utilizar o concreto. Então, o que a gente faz? Vamos separar por tamanho. Então, a peneiração, vou pegar uma peneira e vou fazer uma peneiração, vou peneirar. Eu vou separar sólidos de grande tamanho, por exemplo, as pedras, as raízes e as folhas, de sólidos de menor tamanho, os grãos de areia e a terra, no caso da areola. Foi ou não? Então, tamização ou peneiração. Depois, separação magnética, cara, eu acho esse método o maior barato. E eu botei aqui, separação magnética, o principal exemplo na reciclagem. O que é separação magnética? Primeiro, nós temos dois tipos de materiais na natureza. Nós temos os materiais que são sensíveis à aplicação de um campo magnético, que reagem à aplicação de um campo magnético, e materiais que não reagem à aplicação desse campo magnético. Beleza? Por exemplo, materiais que são atraídos por campos magnéticos. Metais, beleza? Se eu pego um ímã e boto um metal perto, esse metal vai ser atraído por esse ímã. Agora, se eu pego uma canetinha nessa aqui, um pilô meu, e coloco perto de um ímã, não vai ter atração nenhuma. Tranquilo? Então, a separação magnética vai nos ajudar a separar, geralmente, metais de outras substâncias que não sofrem a influência de campos magnéticos. Tranquilo? Então, a principal aplicação da separação magnética é na reciclagem. Por quê? Eu quero separar toda aquela parte orgânica dos metais. Eu vou ficar fazendo o quê? Vou fazer catação? Cara, você não tem noção, é muito lixo que você produz por dia. É muito lixo que a gente produz por dia. Então, para fazer essa separação, o que a gente tem que fazer? Olha, para fazer essa separação, eu aplico um campo magnético, eu vou puxar os metais e a parte orgânica vai ficar lá para ser processada posteriormente. Tranquilo? Então, separação magnética. Eu vou separar substâncias que são sensíveis a campos magnéticos, metais, geralmente, de substâncias que não têm sensibilidade com campos magnéticos. Fechou? Maravilha. Depois, dissolução e dissolução fracionada. Cara, esses dois são muito legais. Os dois consistem na separação por meio da introdução de um líquido nesse seu sistema sólido-sólido. Agora, qual a diferença entre dissolução e dissolução fracionada? Na dissolução, eu tenho, por exemplo, serragem e areia. Se eu jogo água, a serragem é solúvel na água? Serragem, pedacinho de madeira? Não. A areia é solúvel na água? Não. Nenhum dos dois é solúvel. Mas, se eu boto só serragem e areia e misturo, vai ficar aquele bololô, a serragem embolada na areia. Mas, se eu adiciono água, o que vai acontecer? A água tem densidade intermediária entre a areia e a serragem. A areia é mais densa, a serragem é menos densa e a água tem densidade intermediária. Então, o que vai acontecer? A areia que é mais densa, quando a gente mistura essas três substâncias, a areia que é mais densa vai para o fundo do recipiente. A serragem, ela vai ficar em cima, ela vai flutuar na água porque ela é menos densa. E a água fica no meio. Você tem algo exatamente igual a isso aqui. Você vai ter o recipiente e aí eu tenho a areia no fundo do recipiente. Vou fazer em verde aqui, porque eu não tenho pílula de cor de areia. Caraca. A areia no fundo do recipiente, a água na fase intermediária. E por cima da água, você tem a serragem. Tranquilo? A serragem ficaria por cima porque ela seria a menos densa. Tranquilo? Não dissolvi ninguém, apenas separei por densidade. Então, na dissolução, vou até puxar uma seta aqui para você. Na dissolução, nós temos a separação utilizando a densidade. Tudo bem? Olha a setinha. Beleza. Agora, na dissolução fracionada, é diferente. Na dissolução fracionada, eu vou ter, desses itens da mistura sólido-sólido, um deles vai ser solúvel no líquido. Por exemplo, quando você tem areia e sal, o sal é solúvel em água, certo? A areia não. Então, quando eu adiciono água, a areia não vai ser solubilizada, mas a água sim. A água vai solubilizar o sal. O sal vai ser dissolvido pela água. Então, você vai ter o seguinte resultado. Eu tinha lá. Vamos lá. Vou colocar aqui primeiro. Botar um e dois. Primeiro, você tem apenas o sal e a areia. O sal vou fazer aqui em vermelho e a areia em verde. A areia misturada aqui no sal. Beleza? Quando você acrescenta a água ali, o que vai acontecer? O sal vai ser dissolvido pela água. Então, essa fase do sal vai sumir. E aí, você vai ter uma única fase líquida, porque o sal vai estar dissolvido nessa água. E lá embaixo, a areia, como é mais densa, eu fiz areia de que cor mesmo? Eu fiz areia de verde. Já, moleque. Então, fiz areia de verde. A areia vai continuar no fundo do recipiente. Foi ou não foi? Então, na dissolução fracionada, você dissolve apenas uma das partes da mistura. Tudo bem? Tranquilo? E a outra permanece no recipiente. Tranquilaço? Show de bola. Vou deixar aqui agora um espacinho para você printar. Tira seu print aí. Printou? Beleza. Então, separação de misturas heterogêneas, misturas sólido-sólido. Já foi. Vamos, então, para o próximo bloco de misturas. Vamos partir agora, então, para misturas com uma fase sólida e uma fase líquida. Os primeiros dois métodos. Primeiro, filtração. Pessoal, filtração, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar uma mistura sólido-líquido, como aquela mistura que a gente tinha, que a gente falou no último bloco, entre água e areia. Quando você tem água e areia, o que acontece? Quando você tem a água e a areia, a água passa tranquilamente por um filtro, tipo um filtro de café, por exemplo. Agora, a areia não. A areia, as partículas da areia, têm um tamanho maior do que os buraquinhos do papel do filtro, certo? Do que os buraquinhos do filtro, os poros do papel de filtro. Então, a água passa e a areia fica retida, tudo bem? É como se fosse uma peneiração, é muito parecida, claro. Só que peneiração é para separar sólido de sólido. A filtração é para separar um sólido de um líquido, tranquilo? Então, um bom exemplo seria o preparo do café. Quando você prepara o café, na verdade, eu tenho doente de fazer o café. Tem o cafezão na roça, que é aquele que você junta o pó primeiro, o pó na água fervendo, ferveu e depois manda lá no filtro. Ou aquele que você coloca o pó de café dentro do filtro de papel e depois vem com a água quente e vai jogando por cima. Tanto faz, café é uma delícia, café é maravilhoso de qualquer jeito. Mas fica a dica, hein? Eu prefiro dissolver o pó, ferver a água com o pó dentro e depois, com um pouquinho de pó ainda no papel de filtro, passar a água fervendo junto com o pó. Beleza? Então, fica a dica aí. Um cafezinho tudo de bom, né? Fala sério. Então, galera, aqui eu tenho o papel de filtro num funilzinho que você vai usar para fazer essa separação. E aí, eu tenho a mistura do pó com a água. Não importa se você colocou o pó aqui dentro, se você misturou o pó antes. Eu tenho o pó junto com a água. No pó, o café está presente ali, o café está contido no pó. Então, a água vai vir e vai fazer uma extração. Ela vai extrair o café do pó de café. E aí, o café agora vai estar dissolvido nessa água. Beleza? Mistura homogênea. Só que eu ainda preciso separar essa mistura homogênea do pó que ficou ali. Então, quando a água passa com o café já dissolvido, o pó fica retido aonde? No papel de filtro. Então, aqui no papel de filtro, o pó vai ficar retido aqui dentro. O pó fica e a água com o cafezinho maravilhoso, abençoado, vai passar aqui por baixo, direto para a sua caneca, para a sua garrafa, para a sua xícara, enfim, para você se deliciar e ganhar um pouquinho mais de energia. Beleza? Deu até vontade de somar um cafezinho agora. Daqui a pouco eu vou ali fora passar um. Então, o café dissolvido na água passa e você passa até uma mistura homogênea aqui de baixo. Tranquilo? Então, eu separei a parte sólida, que é o pó, da parte líquida, que era a água junto com o café dissolvido. Tranquilo? Maravilha. Então, filtração foi. Depois, decantação. Cara, decantação acontece muito em ETAs. O que é ETA, galera? ETA é estação de tratamento de água. Então, na estação de tratamento de água, nós temos uma etapa depois da floculação, que é a formação de material sólido particulado, que é a decantação. Você tem a floculação em que você vai formar os flocos junto com o sulfato de alumínio e aí você vai ter agregados de matéria orgânica. Esses materiais vão ser quebrados. Eles vão passar por um processo de agitação mecânica e vão ser quebrados. E aí eles ficam em suspensão. Eles viram materiais, partículas, viram partículas em suspensão. Elas não estão nem boiando e nem no fundo do recipiente. E aí o que eu tenho que deixar acontecer? Deixa aquelas partículas em suspensão. E aí o que vai rolar? As partículas em suspensão, primeiramente, elas vão começando a ir para o fundo do recipiente. Por quê? Porque elas são mais densas. Então elas vão decantar, elas vão descer e vão se acumular no fundo do recipiente. Então num primeiro momento eu tenho aqui as partículas dispersas pela solução e depois essas partículas vão descer. Então decanta, ela desce para o fundo do recipiente e ela vai se acumular no fundo do recipiente. Tranquilo? Essa etapa acontece antes da filtração na estação de tratamento de água. Mas isso é um papo para uma próxima aula. Então está aí os dois primeiros métodos, filtração e decantação, para você printar agora. Printa aí. Printou? Beleza. Bora que faltam mais duas técnicas de separação para misturas sólido-líquido. Partiu. Ainda dentro de misturas sólido-líquido, vamos usar sifonação. Cara, sifonação é uma técnica muito bacana que consiste no seguinte. Nós vamos separar uma mistura sólido-líquido a partir da diferença entre as alturas aqui. Eu vou usar um pouquinho de energia potencial, o conceito de pressão também, para separar essas duas fases aqui da seguinte maneira. Eu vou colocar um recipiente mais elevado e outro recipiente mais abaixo. Então em qual desses dois aqui a pressão é maior? Aqui nós temos uma pressão Pzão e aqui nós temos uma pressão Pzinho. Então, teoricamente, se você consegue gerar uma diferença de pressão entre esses dois meios aqui, você vai ter um fluxo desse líquido, dessa parte de cá para a parte de baixo. Eu posso chegar, dar um chupão aqui e deixar a mangueira aqui. Enfim, gerando uma diferença de pressão, eu já consigo fazer com que o líquido flua daqui de cima para cá para baixo. Beleza. E aí, nós temos as duas fases aqui. A parte azul é a fase líquida e a parte vermelha aqui é a fase sólida, que eu vou representar só para um S aqui. Fase sólida e em cima a fase líquida, que eu botei um líquido aqui, beleza? É líquido. Beleza, fase líquida. Então o que vai acontecer? O meu sifão, essa peça daqui, tipo uma bengala que eu conectei aqui em cima com aqui embaixo, que é o meu sifão, o sifão vai possibilitar a passagem desse líquido daqui para cá. Então vai rolar um fluxo do líquido daqui para cá para baixo. Então o líquido vem, desce, desce, desce. Claro, eu não posso deixar o sifão encostar na parte sólida, porque senão ele vai acabar puxando a parte sólida também. Tudo bem? Então, sifonação. Eu vou separar a fase líquida da fase sólida, puxando só a fase líquida para ela cair em um outro recipiente. Tranquilo? Sifonação, mole. Depois, centrifugação. Galera, centrifugação para mim é um dos métodos mais bacanas de separação. Um, dois, tá? Tem outros métodos também muito bacanas que nós ainda vamos ver. Seguinte, a centrifugação é muito utilizada em exames de sangue. Você separa as fases do sangue pela aplicação de um movimento circular. Bom, o que eu falei agora há pouco para você é que o sangue, ele aparentemente, ele nos indica, por aspecto homogêneo, se é uma mistura homogênea. Mas o sangue não é uma mistura homogênea. Ele possui apenas o aspecto homogêneo. Então, eu coloco os tubinhos dentro de um aparelho chamado centrifugador. E aí, o que vai acontecer? Esses tubinhos vão começar a rodar. Rodar, rodar, rodar lá dentro. E quando ele roda, eles vão acabar ficando um pouco inclinados aqui dentro dessa máquina. E aí, vai rolar uma força que vai empurrar a parte mais densa para o fundo do recipiente. Logo, o que vai acontecer? Nós vamos separar as três fases do sangue por diferença de densidade. Então, eu tenho o sangue com aspecto homogêneo. Depois da centrifugação, botei aqui a setinha, centrifugou. Eu tenho esse aspecto aqui. Repara que você tem três regiões aqui. Uma região azul. Vou numerar aqui as regiões, tá? Vou colocar aqui a região azul como 1. A região que eu coloquei em branco, tá vendo? Que tem uma linha branca. Eu vou colocar um 2 em preto aqui, para essa segunda região. E a região vermelha que ficou embaixo, a região 3. Cada uma dessas regiões representa uma fase do sangue. A região 1 é equivalente ao quê? Ao plasma, que é mais ou menos 55% do sangue. A região que eu coloquei em branco equivale ao quê? A parte dos glóbulos brancos. Beleza? Que correspondem a aproximadamente 1% do sangue. Valores aproximados, tá galera? Valores próximos de 1%. E aí, a fase 3 é equivalente aos glóbulos vermelhos. Os eritrócitos. Tranquilo? Tranquilo? As hemácias, glóbulos vermelhos. Show de bola? Maravilha. Bom, então plasma, 55% do sangue. Glóbulos brancos, 1%. Glóbulos vermelhos, faltou percentual, né? Mais ou menos 44% do sangue. Aí, eu quero fazer um diagnóstico. Eu quero ver se o cara está com algum problema na contagem de plaquetas. Ou quero procurar algum problema no plasma do cara. Ou quero procurar a contagem de hemoglobina. Eu já vou direto na fase do sangue que eu quero fazer essa contagem. E que eu quero identificar esse problema. Então, eu vou direto na fase, colho a amostra e faço análise clínica adequada. Beleza? Tranquilidade? Aqui ele passa para você tirar o seu print. Printou? Beleza. Maravilha. Vamos então para o próximo bloco de separação de misturas. Sólido líquido já foi. Vamos ver qual é o próximo agora no próximo quadro. Métodos de separação. Sólido gás. Só tem esses dois aqui e acho que não vai ter nenhuma novidade. Porque esses dois métodos você já conhece. Para separar um sólido de um gás. Eu tenho a filtração. Você já conhece. A filtração é, a gente viu agora há pouco, para separar um líquido de um sólido. Ué, dá para separar sólido de gás? Dá. Por exemplo, no filtro de ar do seu carro ou no filtro de ar do ar-condicionado. Então, o que acontece? Você tem aqui a barreira do filtro. Beleza? E aí, pelo filtro, eu vou passar aqui na entrada de ar do carro. Vamos supor que seja o ar que vai para combustão. Na entrada de ar, o que vai entrar? O ar mais as impurezas. Tudo bem? Só que o que acontece? O filtro de ar do carro, ele tem vários poros muito pequenininhos. E ele é todo composto por ramificações. Então, o que vai acontecer é o seguinte. As impurezas, elas vão acabar ficando retidas no filtro de ar do carro. Então, as impurezas, elas ficam retidas no filtro. E aí, o que passa aqui? Só o ar purinho. E as impurezas, elas ficam retidas aqui. Beleza? Então, as impurezas ficam direto no filtro. Tranquilo? É assim que funciona um filtro de ar. E o filtro do ar-condicionado? O mesmo princípio de funcionamento. O ar entra com a poeira, com as impurezas. As impurezas e a poeira ficam retidas no filtro. E o ar passa gostosinho pela serpentina para ir geladinho para dentro do seu carro. Ou quente, né? Depende se estiver quente. Passa pela serpentina, vai ser aquecido. E aí, o que vai acontecer? Ele vai sair lá dentro purinho. Mas vai sair porque as impurezas ficaram aonde? No filtro de ar. Tranquilo? Beleza? Então, filtração você já conhece. Depois, decantação. Dá para fazer decantação entre gás e sólido? Dá? Dá. Olha só que maneiro. A gente tem uma aplicação muito bacana chamada câmara de poeira. E a câmara de poeira funciona muito em aspiradores de pó. O aspirador de pó é um excelente exemplo para a câmara de poeira. Na câmara de poeira, você vai ter uma entrada de ar com as impurezas. Com a poeira. Beleza? E o que vai acontecer? Quando o ar entra, ele vai encontrar um caminho em que eu tenho que bater aqui primeiro, descer, subir de novo. Então, ele vai ter que sair fazendo curvas. E o que vai acontecer? Claro que aqui eu fiz uma câmara só com dois estágios. Imagina isso aqui se repetindo várias vezes. 60, 100 vezes antes de enrolar a saída de ar. Então, o que vai acontecer? O ar entra com a poeira, passa aqui o aspirador de pó, por exemplo. Está puxando o ar junto com a poeira. E passou por aqui. A poeira vai fazer o quê? A poeira é mais densa que o ar. Então, ela vai tender a se acumular no fundo. Então, ela vem aqui e fica no fundo do recipiente. Depois, o ar passa, agora com um pouco menos de poeira, vem para cá e uma parte dessa poeira vai acumular aqui no fundo. Aí, passou com um pouquinho mais de poeira. Aquela poeira vai acumulando. Em cada série dessas aqui, a poeira vai acumulando no fundo. Se ligou? Então, quando o ar passa com a poeira pela câmara de poeira, a poeira fica na parte de baixo e o ar passa purinho, sem a poeira. Show de bola? Tranquilo? Então, para a separação sólido-gás, filtração e decantação, você já conhece. Eu só te dei duas aplicações diferentes. Vamos agora deixar você tirar aquele print e passar para o próximo bloco. Foi? Beleza. Vamos ao próximo bloco de separação. Eu ainda estou falando de misturas heterogêneas. Partiu. Então, agora nós vamos ver a separação entre dois líquidos. Seguinte, se aqui eu tenho água e óleo. Todo mundo está cansado de ouvir que a água e óleo são imissíveis. A água e óleo não se misturam. Galera, na verdade, a água e o óleo se misturam sim, mas em proporções muito pequenas, a ponto de a gente considerar que eles não se misturam. Existe a interação entre a água e o óleo? As moléculas da água são moléculas polares. As moléculas do óleo são moléculas apolares. Então, vai rolar interação entre essas duas moléculas? Vai. Galera, a frase é Ah, semelhante dissolve semelhante. Tome muito cuidado. Semelhante dissolve melhor o seu semelhante. Então, o que isso significa? Significa que substâncias de mesma polaridade vão interagir de maneira mais efetiva. Está claro isso? Beleza? Então, substâncias polares interagem melhor com substâncias polares. E substâncias apolares interagem melhor com substâncias apolares. Mas substâncias polares também interagem, mas de maneira muito fraca, pouco intensa, com substâncias apolares. Tranquilo? Então, substâncias de polaridades opostas também interagem, mas essa interação é fraca. Tranquilo? Então, a água é composta por moléculas polares. O óleo é composto por moléculas apolares. Então, quando a água e o óleo estão juntos, eles teoricamente não vão se misturar. Eu vou ter uma pequena região aqui entre a água e o óleo, chamada de interface, em que eu vou ter a água e o óleo se misturando em proporções muito pequenas. A ponto da gente desconsiderar. Repara só, quando você vai colocar óleo na água ou um azeite para fazer o macarrão, tem uma pequena interface em que você vai acabar tendo uma interação muito fraca entre a água e o azeite, entre a água e o óleo. Tranquilo? Vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou... Se eu balanço e agito, o óleo fica todo disperso pela água. Mas se você deixa a mistura água e óleo parada um tempo, o que vai acontecer? O mais denso desce e o menos denso sobe. Por isso que o óleo fica por cima e a água fica por baixo. Nós vamos separar os dois por diferença de densidade. O mais denso desce e o menos denso sobe. E aí, o que eu vou fazer? Esse funil chamado de funil de separação, ele vai ter uma torneirinha aqui embaixo para eu controlar o fluxo de líquido que está saindo. Aí, eu abro a torneirinha. O que vai acontecer? O líquido vai descer aqui. Tranquilo? E aí, quando o líquido desce, claro, tem que estampar esse pote aqui. A clássica que não vai estampar, o líquido não vai descer. Eu tenho que abrir a torneira e o que vai acontecer? A água desce. A água caiu aqui embaixo, desceu, desceu, chegou perto da interface, eu fecho a torneira, peguei a água, está separada do óleo. Não, mas eu quero recuperar o óleo também. Beleza, veio com outro recipiente, descarto a interface, fecha. Pego um outro recipiente puro agora, coloco o óleo dentro, fecha a torneira. Sem problema nenhum. Então, por decantação, deixando mais denso descer, eu consegui separar dois líquidos. Tranquilo? Aquele espaço para você printar. Tirou o seu print. Meus amores, por hoje é só. Família Bio Explica, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Continua com a gente, continua ligado na nossa plataforma, porque tem muito mais conteúdo, tem muito mais material bacana para você pegar aqui junto com a gente. Continua comigo, continua com o Monstrão, e eu estou aqui sempre com você. Um beijo no seu coração, até a próxima. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.